Rapazes, meus irmãos e irmãs, que alegria, que alegria, viu? Eu venho aqui na Píbia, realmente me sinto em casa. Deve ser a vigésima vez que eu venho aqui, alguns mais antigos aqui devem estar ficando cansados da gente. Mas hoje o tema, pelo menos o tema geral, está se falando da Ucrânia. Muita gente não sabia nem onde fica a Ucrânia, então eu trouxe um mapa da Ucrânia para a gente aí. Vamos jogar o mapa da Ucrânia. A Ucrânia é um país maravilhoso, é o tamanho de Minas Gerais e metade do Mato Grosso. Então é grande. Em alguns lugares da Ucrânia que você vai, você tem a impressão que você está no Mato Grosso do Sul. É soja para todo lado, só que eles só têm uma colheita por ano. Eles só plantam uma vez por ano também, porque eu estava lá semana retrasada, estava seis abaixo de zero. O que você acha? Defesa, não tem soja que aguente. Então é uma vez ao ano, muita neve. Mas, como você está vendo, é um país que tem alguns vizinhos que são membros da comunidade europeia. Você tem a Polônia, você tem a Eslováquia, você tem a Romênia, você tem a Hungria. E você tem um que não é, que é a Moldova, que antigamente era parte da Romênia. Foi no final da Segunda Guerra Mundial que inventaram o país da Moldova, que na verdade era a Romênia. Se fala o romeno na Moldova, ali embaixo. E ela é dividida no meio por um rio. Este rio marca não só os dois lados do país, Ocidente e Oriente, mas marca também a parte rica do país, da parte turística do país. Porque à direita do mapa você tem a parte rica do país, industrializada. Você tem as grandes cidades de Kharkiv, que é na fronteira, 20 quilômetros da fronteira com a Rússia. Você tem Mariupol, Porto, você tem a própria Kiev, que vocês estão vendo ali em cima, já em direção à Bela Rússia. A Ucrânia é a sede da tribo, chamada tribo Rus, R-U-S. Que a primeira menção dela na história foi no século VIII, da Era Cristã. E essa tribo se espalhou e virou Rússia, adicionou o Iá. E virou Bela Rússia e, nos tempos modernos, a própria Ucrânia. Ela foi evangelizada inicialmente e dali propagou seu evangelho para outras partes da região por dois homens muito famosos. São Cirilo e São Ufilas. Cirilo era o evangelista. Até hoje tem a caverna onde ele vivia e ele dormia. É no centro de Kiev, cercado de mosteiros de ouro. Um dos patrimônios históricos da arquitetura universal. O patrimônio histórico da Unesco. É uma incoerência. Ele vivia na caverna e hoje tem ouro para todo lado. E o outro é São Ufilas. Aqui é o pai do alfabeto. Ele traduziu, no ano 1000, o alfabeto da forma vocal para uma forma escrita e criou o alfabeto gótico, na verdade. Ali é um país maravilhoso. Do lado direito, então, está o interesse da Rússia nesse conflito todo. Porque é onde está o dinheiro, a zona industrializada, onde estão os portos. Ela tomou a Crimea e está tomando as outras partes lá. Na esquerda é lindo, porque é o antigo império polonês, Prússio, que eles chamam. Então, ali tem a cidade de Lviv, que eu estive lá dez dias atrás. É lindíssima, fenomenal. Então, ela é uma cidade que as notações dela montam até o sétimo século da era cristã. Então, a cidade tinha 700 mil habitantes. Em uma semana estava com 2 milhões e 100. Ela está caótica, mas ela é linda. E agora ela começou a ser bombardeada. Antes de ontem, com os mísseis, essa guerra toda em 30 dias, só tinha recebido dois mísseis para destruir o aeroporto com a oficina de restauração de aviões. Mas, não, esta vez agora a guerra propagou-se para lá. Nós estamos voltando lá dia 15. Porque ali temos os centros de triagem, seis deles, onde as pessoas que querem vir para o Brasil e para outros lugares do mundo, elas vão lá, elas comem, elas dormem, elas tomam banho. A Ucrânia não tinha, não tem essa pobreza que a gente vê em alguns lugares do Brasil. O povo é educado, muito educado, o povo estuda, e tem suas profissões, tem seus carros, tem essas coisas, mas, de repente, não tem nada. Então, eles vêm sem nada. E ali, seis centros para cuidarem deles, todos com dormitório. O último abri agora, na verdade, dia 1º de abril. Amanhã, amanhã é 1º de abril, não é? Ainda não? Dia 1º de abril. Então, era mentira, está vendo? Ele vai abrir dia 1º de abril, um para mais 40 pessoas. Então, eu entrei na Ucrânia. Olha a nossa entrada lá. Tem 15 partes de fronteiras na Ucrânia, entradas de fronteiras ali na Ucrânia. Mostra o videozinho aí para o pessoal ver. Isso aí são 7 quilômetros de carros abandonados. Isso é uma das 15. Isso aí é em direção à cidade polonesa de Lublin. Mas aí ainda está no lado ucraniano. Eu marquei 7 quilômetros de carros abandonados. Para o pessoal ver carros bons, ninguém andava para canto nenhum, que tinha mais ou menos, nesse dia, umas 7 mil pessoas às 7 da manhã para sair. Então, eles preferem abandonar o carro e sair. O que levaria, obrigado, o que levaria algumas, uma hora ou duas horas, leva 40, 50 horas para chegar na fronteira. Então, eles preferem deixar o carro e caminhar. E eu entrei ali para ir em Levívia e encontrar os órfãos. Olha que coisa linda, que a Ucrânia tem 77 mil órfãos. 73 mil vivem debaixo da proteção de pais temporários, o foster parents, até os 16 anos de idade. Mas 4 mil não. 4 mil vivem em orfanatos. Metade deles tem problemas de deficiência motora, mental. E nós estávamos lá. E quando a guerra começou, um dos locais onde a bomba alcançou, em primeiro lugar, foi um orfanato. Coisa triste. Então, o governo da Ucrânia, o ministro da família, é da rede, o Nicolai Kuleba, um grande amigo, um homem de Deus, membros da Assembleia de Deus. E ele, então, começou a receber pedidos das organizações internacionais se podiam levar algumas crianças para protegê-los. E o governo da Ucrânia permitiu. Só que entre as boas organizações vieram as ruins. E em dois dias mataram 20 e poucas crianças e cortaram em pedaços para vender as partes para transplante. Uma coisa horrível, miserável. Olha que nível chega a degradação do ser humano. Crianças que já são deficientes. Vai mostrando as outras duas fotos lá. Crianças que já têm problemas, já nasceram em uma infelicidade de não terem pais. Algumas têm problemas de deficiência, mas elas têm as partes. E aí, ainda por cima, esses infelizes matarem as crianças e cortarem em pedaços para venderem o coração, venderem os joelhos, venderem os olhos, venderem o rim para transplante de filhos de famílias que podem pagar. Crueldade, crueldade. Então, ouvindo isso aí, eu estava falando, eu preciso ir lá, preciso ir lá. E fui em nome da rede. E ali, pela graça de Deus, trouxemos, ajudamos ao Nicolai com duzentos e poucos mil dólares, um milagre de Deus, um milagre, para alugar quatro trens e tirar duas mil crianças para a segurança. Então, eu vou para a Polônia. Coisa linda, coisa linda. Mas é tão traumatizante que depois... Põe a terceira foto. A menininha lá, ela não desgrudava de mim. Não, não, a da criança. Terceira foto, por favor. A outra. Mais uma. Tem mais uma aí. A criança. E se não tiver, está bom. Esse aí é o pastor da Gateway, Kevin Grove. Estava lá comigo. Um dos pastores centrais da Gateway. Mas é tão traumatizante você ver uma situação assim que quando eu voltei e saí de lá, eu voltei a Budapest e pegar o avião para voltar aos Estados Unidos, deu problema no voo e eu telefonei para a United Airlines e falar para eles que o voo tinha sido cancelado e eu tinha que vir embora. E conversando com a atendente, ela falou, mas de onde você está vindo? Quando eu falei que estava vindo da Ucrânia, ela quis saber detalhes. E só em mencionar as cenas que eu tinha visto, eu comecei a chorar no telefone com uma pessoa que nunca tinha conversado na minha vida. É uma situação tremenda. Tremenda. Nós temos que... A dignidade humana requer... Não precisa ser o cristianismo, não. É que a dignidade humana requer a gente ajudar. Como fazemos em outros lugares. Não é só lá. Porque é uma dureza tremenda. Porque com a medida com que tivermos medido um dia, poderão nos medir também. Não é assim? Aí, agora, a história continua. O projeto foi montado e chegou o primeiro grupo aqui em Curitiba. Mostra lá, então, o nosso, só para lembrar que eles estão bem aqui. Uma foto, por favor. A penúltima foto. Esse aí foi ontem. Essa é a última foto. Chegaram ontem, 41. E um grupo que eram para ser 50. Por que não veio 50? Primeiro, uma família desistiu. Segundo o senhor Alberto Ponakenko, me ligou, mandou um texto para mim e disse, Doutor Dantas, eu lamento, minha família vai, eu não posso ir. Porque eu vou enterrar meu filho. Foi morto pelas tropas russas. Situação. E aí, uma mulher saiu de sua casa e Maria e o Paul, Maria e o Paul, está cercada pelas tropas e completamente destruída com a sua neta. 56 anos, a sua neta, para encontrar-se com um grupo lá no nosso centro em Levive. E não é que uma bomba matou as duas? Situação terrível. Terrível. Então, mais do que nunca, nós temos que ajudar essas pessoas. Temos que ajudar essas pessoas. A mãe e as duas crianças que chegaram ontem aqui, que deixaram o pai lá, ele vai, se Deus quiser vai voltar. Mas que deixaram o pai lá, imagina o que passa na cabeça delas. A situação é tremenda. Então, nós temos que fazer alguma coisa. E eu estou muito grato a Deus que a igreja brasileira está podendo fazer. Só vem para cá quem quer. A gente está pronto a receber, mas não quer dizer que venha todos. Vamos receber? Talvez. Estamos programando para receber a todos. Até 500 já. Temos 500 lugares disponíveis para tratar com decência, receber, cuidar, abençoar. E depois que a guerra terminar, trazer o marido para juntar-se com a família, o filho mais velho. E depois, se quiserem ficar aqui, ficar. Se não quiserem, mandamos de volta para lá, mas mandamos junto com muita bênção. Vamos renovar a casa deles lá, para eles terem como começar. É o Evangelho que faz todas as coisas novas. E hoje eu pedi a nossa obreira lá, um dos centros, que ela é quem coordena tudo, para nos providenciar mais 100. Já estamos pontos para receber mais 100. Vamos ver. Porque não é só o Brasil, são 10 mil pessoas, 2.500 famílias, forosófilos. E muitos preferem ficar na periferia do país, ali ao redor, ou dentro do país. Ontem alugamos um, fizemos um leasing, 1 milhão e 800 mil dólares. Não sem ter, mas se é da vontade de Deus, ele vai pagar. Só tínhamos os três primeiros meses. Um centro de esqui para 120 famílias. 120 cabanas na fronteira da Ucrânia com a Romênia. 120. Quer dizer que você vai poder botar 600 pessoas lá. Só que estabelecemos que 25 são para pais adotivos com os filhos, esses temporários. 5 serão para pastores que tiveram suas igrejas e casas destruídas, para cuidarem do rebanho que ali vai estar. E o restante dos outros que vêm. Então, orem por isso. É uma coisa maravilhosa. Nós, com a União Batista da Romênia, temos um convênio de 500 igrejas, recebendo e adotando essas famílias por um ano. Então, na Polônia, com a União Pentecostal, mais 250. E assim vamos. Na Itália, já mandamos 250 para lá. Não é uma coisa linda? É. Porque tive sede, me desce de beber. Tive fome, me desce de comer. Estava nu e me vestiste. Temos que ir, temos que ajudar. E aí a gente introduz o assunto da nossa meditação dessa noite. Porque vendo essa situação toda, a gente fica pensando, mas qual tem que ser a nossa motivação para fazer isto? Porque nós podemos fazer algo para ajudar motivados por dó, e dó é um sentimento muito perigoso porque ele tende a se tornar uma manifestação de nossa superioridade em relação ao outro, coitadinho dele. Ou nós podemos fazer isto como uma expressão de compaixão. Porque compaixão, espláquina no grego, tem a ideia de uma atitude que você toma motivada por amor quando você vê o outro passando por dificuldades e você não pode ficar sem fazer alguma coisa. Então é completamente diferente de você ter dó e você ter misericórdia. Misericórdia, o embasamento dele é amor. E eu pensando num texto para a gente meditar hoje aqui, rapidinho, me veio à mente Efésios capítulo 4, versículos 20 até o capítulo 5, verso 2. Que diz assim, você vai dizer, mas parece que não bate esse texto, mas bate. Porque o texto diz assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não andeis como gentios, despojem-se do velho homem e vistam-se do novo homem. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém. Veja bem, esse texto é um texto muito próprio para discípulos, porque é um texto do discipulado. Ele tem duas características. Ele tem os verbos em relação a Cristo são todos no passado, e os verbos em relação a nós são todos no presente. Muito importante, muito importante isso aí. De Cristo, o texto diz, Como aprendestes de Cristo, aprendestes. Como também Deus em Cristo vos perdoou. Como Cristo nos amou e se entregou por nós. É um texto que fala de duas obras muito claras. Nós, ele fala, amem um ao outro, cuide um do outro, abençoe um ao outro, não fale mentira um para o outro. Esse texto é muito interessante, que por um lado mostra o que Cristo fez por nós, por outro mostra o que nós devemos fazer em nome de Cristo. Então, é um texto do discipulado. O que Cristo fez por nós é a obra terminada de Cristo. Ele nos perdoou, ele nos salvou, ele nos amou, ele se entregou por nós. Por mais que nós queiramos, não conseguimos adicionar nada, nada, uma vírgula ao que Jesus fez por nós. Tudo pago, tudo telestetai, tudo consumado, tudo que diz respeito à possibilidade nossa de salvação, foi feito por Jesus. Ele se tornou a possibilidade e a certeza. Ninguém adiciona nada, nem mesmo o Inri, que está aqui pelo Paraná de vez em quando. Aquele louco, nem ninguém, ninguém, ninguém. Nada que possamos fazer pode adicionar nada ao que Cristo fez por completo. Não é maravilhoso? Deus, tudo está consumado, tudo que tinha que acontecer, o plerol no grego, a gota final no cálice da salvação, transbordou ali quando Ele na cruz do Calvário morreu por nós. Mas agora, e nós? O que podemos fazer? E o texto, de uma maneira muito clara, nos fala que o que nós podemos fazer, como a nova criação de Deus, sempre tem que ver, tem a ver em relação a outras pessoas. Se você observar o texto aqui, os verbos são no presente, e tem tudo a ver com o outro. O cristianismo, preste atenção nisso, o cristianismo é a única religião no mundo onde o segredo e a relação do meu sucesso na minha vida encaminhada espiritual só tem sentido se quem caminhar com a gente melhorar. Nós somos a única religião no mundo onde a gente marca se a gente é um bom discípulo se quem caminhar com a gente melhorar. Essa é a missão. É por isso que nós estamos envolvidos nessas coisas todas no mundo inteiro. É porque aonde existia a sua influência, cada um de nós temos que deixar a mentira e falar a verdade com o próximo. Somos membros uns dos outros. Aonde havia desonestidade, que não haja mais trabalho para que tenha com que acudir ao necessitário. Você está notando a dinâmica? A obra de Cristo está completa. A nossa é a nossa missão. A missão de sal, luz, abençoador no mundo. Essa Jesus só começou a fazer e a ensinar. Agora, a grande dificuldade é a gente entender que esta obra que eu e você temos a fazer, que na verdade é uma obra missionária, a obra de fazer discípulos, de influenciar outros com a verdade da vida, com o verbo da vida, com a luz da vida, com o pão da vida, com a água da vida. É essa obra que a gente tem que fazer e é nosso privilégio fazer. Ela tem que estar embasada na coisa mais revolucionária que Jesus nos deixou, que é o amor. É o amor. O amor que se torna o fundamento da nossa casa missionária. A casa missionária do cristão tem três partes. Tem o fundamento, que é a presença nossa amorosa em Cristo com os outros. Tem as paredes, que é a proclamação. E tem o telhado, que é a persuasão, conquistar a pessoa, trazer para a primeira igreja batista. Aqui se aloca, batiza, faz sua profissão de fé. Mas tudo começa na base, tudo começa na motivação. E a motivação é o amor. Jesus diz assim, Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. João 13, 34. E ele diz, Nisto conhecereis que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Veja bem, a tarefa missionária, sua e minha, porque não tem jeito a gente ser um discípulo de Cristo e não ser um missionário, continuador da obra que Jesus começou a fazer ensinar. Isso é a missão da igreja. Tem uns que continuam a obra que Jesus começou a fazer ensinar, que é a obra de fazer discípulos, indo para outros países. Mas tem um que é no escritório onde você trabalha, na família onde você está. Essa é a nossa chamada, a nossa missão. Não tem jeito. Veja bem, a tarefa missionária nossa, de fazer outros discípulos, é um privilégio e é uma responsabilidade que todos nós crentes temos. Na verdade, é o nosso direito adquirido, porque tiveram uns anjos, arcanjos, arcanjos e anjos, diz primeiro a Pedro, que chegaram para Deus e falaram, como é que pode? Olha o Elias lá. Elias é um fracasso. O senhor vai entregar a tarefa missionária para o Elias? Olha o Michel. Pessoal Michel. Ah, bonitão desse jeito. Você vai entregar a tarefa missionária para o Michel? Olha a Maria, olha o Antônio. Nós é que temos que fazer. Disseram os anjos a Deus. Deus falou, não, vocês não. Esse direito eu estou dando, esse privilégio eu estou dando aos crentes da primeira igreja batista de Curitiba. É seu, dado por Deus. É um direito que você tem de continuar a obra que Jesus começou a fazer, ensinar. Mas só que tem que, na prática, o seu direito é limitado pela permissão do outro. Você tem o direito. Os anjos não vão fazer no seu lugar. Mas você tem que conquistar a permissão dos outros. Sem a permissão dos outros, você não penetra nada, não entra em nada. E para que os outros, para que nós sejamos bem-sucedidos, os outros têm que nos aceitar. E eles nos aceitam se eles forem amados por cada um de nós. A casa da missão, a casa do evangelismo, tem o seu alicerce, o amor. Agora, como isso é importante? Sabe por quê? Porque tudo que Deus nos dá tem uma finalidade. Preste atenção, isso é muito importante. A gente gosta de colocar um ponto onde Deus coloca uma vírgula. Por exemplo, tem um versículo na Bíblia que todo crente fica maravilhado e até chora repetindo. Diz assim, repete comigo. Pela graça somos salvos mediante a e isto não vem não de obras para que ninguém se glorie. Por que você pôs um ponto onde Deus pôs uma vírgula? É porque a gente só gosta do bem bom, do que Deus me dá. Nós somos o famoso quero-quero. Parecemos aquele passarinho quero-quero, quero-quero, quero-quero e esquece que é uma vírgula. Veja lá. Pela graça somos salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos. Pois, portanto, propósito, somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus nos dá para um propósito, para que a gente continue a obra que Ele nos comissionou a fazer. E esta obra é uma obra marcada pelo amor, manifestada em boas obras para a glória de Deus. Na verdade, tem outro texto na Bíblia que diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça o quê? Santa. Não, nação santa, raça eleita. E aí vai, e quem mais diz lá? Povo de quê? Propriedade exclusiva. A gente põe um ponto onde Deus pôs uma vírgula. E a gente diz, puxa, eu sou tudo isso. Deus é bom para mim. E cantamos aquela coisa toda. Mas é uma vírgula que aparece lá. Porque o texto diz, vós, porém, sois raça eleita. Versículo 9. 2 Pedro, 1 Pedro 2, 9. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vírgula, não é ponto. A fim de proclamades as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está seguindo comigo? Tudo o que somos, que Deus nos dá, no passado, Ele nos deu, Ele nos salvou, tem o propósito de como utilizar para o benefício dos outros para a glória de Deus. Há um texto lindíssimo em Tito, capítulo 2, versículos 13 a 15, que diz, nós aguardamos a bendita esperança do Senhor Jesus, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso das boas obras. Então, é o amor. Sem ser o cantor de música sertaneja, é o amor. É o amor. É a base de tudo. Quando Tertuliano escreveu sua famosa apologia, lá na Tunísia, em Cartago, em 160, quando morreu o imperador chamado Teotônio Pio e entrou no lugar dele Marco Aurélio, ele escreveu a apologia cristã e ele disse o seguinte, os pagãos se admiram de ver como os cristãos se tratam e zelam uns pelos outros e exclamam entre si, vede como eles se amam. Não é bonito isso aí? Então, irmãos, irmãs, prestem atenção, muito importante. A gente está orando pela Ucrânia, a gente está ajudando a Ucrânia, mas a gente tem que perguntar, na minha casa missionária, na minha casa evangelística, o que é que eu estou construindo como fundamento? Como está sendo a minha presença? A pergunta mais importante que a gente tenha que fazer em tempos em tempos, não é tanto o quantos eu conquistei para Cristo, mas é quantos eu ajudei em nome de Cristo. Quantos eu ajudei em nome de Cristo? Porque o amor cobre multidão de transgressões, diz a Bíblia. Olhe, nesse tempo de vírus, eu viajo, esses últimos 120 dias, eu fui para 37 países. É um negócio, é uma coisa impressionante, eu fui, viajo pelo Oriente Médio, Europa, América Latina, rodando, encontrando a igreja, a igreja lindíssima, é maravilhoso ver o que Deus está fazendo nesse período de pós-pandemia. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que ainda há muito medo. Eu quase levei um morro de uma mulher na TAP, porque eu falei com ela sem máscara. E ela tinha mais um vidro na frente dela, eu falei, é mágica a minha voz, tem um vidro e ainda vai alcançar você? Mas ela perdeu uma paciência comigo, meu Deus, é medo, a gente viaja ainda, agora está melhorando, mas viajava até uma, duas semanas atrás nesses aviões, criança não chora, cachorro não late, ninguém vai fazer xixi, é um negócio terrível, é um medo miserável. Eu peguei um elevador lá no Cairo, estava hospedado num hotel chamado Semiramis, na beira do Nilo, 21 andares, eu fiquei no 20º andar, eu nunca tive num hotel com um elevador com um espaço tão grande, parece um elevador de hospital, são dois, assim, de cada lado, e eu estava lá para ir tomar café no térreo, 20 andares, e aí eu aperto lá para o elevador vir, quando eu abro a porta do elevador, tinha um homem dentro do elevador, de máscara, e eu fui entrando naturalmente, aquele negócio de quatro metros de comprimento, ele olhou e falou, está lotado, situação tremenda, o povo não está fácil, e além do mais, parece que a lei da vantagem, de tirar vantagem em tudo, veja o que está acontecendo com essas crianças mortas, e a exploração que a gente vê cada vez mais adamante aí no mundo, é uma situação tremenda, não já é fácil, cada um buscando o seu próprio interesse, numa escola de elementar, de ensino elementar, tinha um menino que chamava-se Joãozinho, terceiro ano, e era um, olha, pensa no menino que dava trabalho, e a professora falou assim, amanhã só dou presença em quem responder a chamada com a frase bonita, o Joãozinho entrou em pânico, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou falar, chegou em casa, o pai notou que tinha alguma coisa errada com ele, falou, Joãozinho, o que é que houve? Ah pai, ah pai, a tia falou que amanhã só dá presença, quem respondeu com a chave, uma frase bonita, eu não sei nenhuma, o pai deu uma risada, falou, meu filho está resolvido, Joãozinho, como pai? Quando ela perguntar, Joãozinho, você diz, chama Joãozinho, você diz, é melhor dar do que receber, e o Joãozinho ficou todo feliz, e aquele negócio todo, aquela coisa, passou a noite inteira acordado, é melhor dar do que receber, é melhor dar do que receber, tomou o café da manhã, é melhor dar do que receber, não via a hora, ele era número 21, e a outra lá falava, ele termina logo, é melhor dar do que receber, finalmente chegou a vez dele, Joãozinho, ele falou, é melhor dar do que receber, a professora não esperava aquilo do Joãozinho, parou tudo e falou, como Joãozinho, que frase linda, quem lhe ensinou, ele todo orgulhoso, falou, meu pai, o seu pai é religioso, ele falou, não, o que é que seu pai faz da vida? Ele falou, é boxeador, assim é o mundo que a gente vive, até quando usa a palavra correta, usa no sentido errado, então o que é que a gente precisa? A gente precisa construir a nossa casa da missão, no alicerce certo, que é o amor, quando Pedro traiu Jesus em João 21, ninguém dormiu ainda não? Quando Pedro traiu Jesus em João 21, 20, no capítulo 21, Jesus encontra-se com ele, e Pedro veio nadando 50 metros, ele era bom, ele chegou antes dos outros que vinham no barquinho, para encontrar Jesus, encontrou Jesus já com o peixe pronto, foi um milagre, aquele fogão que Jesus usou ali, em 50 metros tinha peixe, e o texto só diz que não havia peixe nenhum, Jesus fabricou um ali, pronto, e ele senta lá, e ele já todo entusiasmado, Jesus só pergunta uma coisa para ele, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? e Pedro responde, tu sabes que eu te amo, Jesus tem que fazer a pergunta três vezes, para que Jesus possa reafirmar com ele, que agora ele pode abençoar outras pessoas, Jesus estava deixando claro que na organização divina, das prioridades, o amor, tem prioridade sobre a produção, a paixão vale mais do que a produção, vale mais do que a produção, Pedro, tu me amas? Amo, 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 então agora que se reafirmou, Pedro, agora começa a produzir, vai fazer discípulo, vai, mas vai na base certa, vai na base certa, dando a Deus toda a glória, em reconhecimento, porque ele nos amou primeiro, porque ele nos amou primeiro, Deus não precisa de competidores, Deus precisa de cooperadores, Deus precisa de cooperadores, o João MacArthur foi, que é conhecido o meu, pastor nos Estados Unidos, Grace Community Church, uma grande igreja, foi entrevistado por um repórter, que perguntou para ele, se ele queria ser pastor do mundo inteiro, e se eu estivesse no lugar dele, eu pulava e dizia, claro, e ele falou, não, e o repórter perguntou, surpreso, por que você não quer ser pastor do mundo inteiro? Ele falou, primeiro, porque crente dá muito trabalho, eu já estou até por aqui, segundo, uma coisa, falando sério, é porque a posição não está disponível, ela já está ocupada, já existe um supremo pastor e bispo das nossas almas, e o nome dele é Jesus, e se eu quiser, ser pastor do mundo inteiro, eu vou estar tomando a posição que é dele, nunca vou conseguir, eu não vou mais ser cooperador, eu vou ser competidor, por isso que Jesus diz, eu não quero competidor, eu não quero gente que, que queira dividir minha glória com ninguém, eu quero pessoa apaixonada por mim, porque com amor eu amei primeiro, então a pergunta que a gente faz, quando vai tratar sobre, sobre vida cristã, sobre missão, sobre a casa da missão de cada um de nós, individual, é, você ama Cristo? ama mesmo, então se ama mesmo, não há ninguém nesse culto, nesta noite, na televisão assistindo, não há, não há, nenhum de nós hoje aqui, que possa dizer que não tem alguém, para quem você não possa ser, os braços, as mãos, o olhar, a boca, o sorriso de Jesus, todos nós sabemos de alguém, que está precisando de uma palavra amiga, todos nós sabemos de alguém, que está, que é amigo seu, eu não posso não conhecer, mas você sabe, quem é, que está precisando de um ombro de conforto, todos nós sabemos durezas na vida de outros, o amor, ele, ele abre as portas, ele, ele, ele é o lastro sobre o qual você ganha o direito, de falar outras coisas para as pessoas, permita a Deus que essa semana, seja uma semana da revolução do amor, aqui na vida de todos nós, todos nós, com coisas claras, alguém está enfermo, seu vizinho no prédio, manda lá um, um bolinho de cenoura, é coisa simples, amor não é complicado, amor é coisa simples, são demonstrações do genuíno interesse na vida do outro, alguém perdeu o emprego, manda lá uma, e está com dificuldade, manda uma cestinha de, dessas cestinhas que se fabrica, alguém morreu, alguém vai lá, chora com a pessoa, não sei o que vou dizer, seja você a mensagem, é o que vale, a presença cristã, não há ninguém aqui, que não possa dizer que pode sair da sua zona de conforto, para abençoar uma outra pessoa, não é verdade? É isto, como é que nós concluímos a nossa meditação nesta noite? Ame com a motivação correta, em nome de Jesus, Mateus 25 diz que num dia, lá no último dia, vão ter membros das igrejas, que vão ser chamados de cabrito, vai ter gente berrando lá na presença de Jesus, e vai ter as ovelhas que vão estar balindo, e Jesus vai lá, separa os cabritos das ovelhas e os cabritos, membros da igreja, vão dizer assim, Eu, em teu nome, vi pessoas que tinham sede e dei de beber, Eu, em teu nome, vi pessoas que estavam com fome e dei de comer, Eu, em teu nome, vi pessoas que estavam nus e eu as vesti, Engraçado, usar o nome de Cristo, por si já garante bênção, porque o nome de Jesus é poderoso, conhece aquela música? O nome de Jesus é poderoso, não é verdade? O nome que está sobre todo nome, até quando a motivação é errada, o nome de Jesus abençoa a pessoa, Deus usa até a mula de balaão, para abençoar outras pessoas, então o nome de Jesus, lá o cabrito vai estar certo, vai dizer, o teu nome e a pessoa foi abençoada, o problema não está com a bênção, com a pessoa que foi abençoada, o problema está com o abençoador, que a fonte foi errada, eu fiz isso, eu fiz isso, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, para o fogo eterno, não vos conheço, vocês sabem meu nome, mas eu não vos conheço, e ele vai olhar para quem está à direita, e diz assim, vinde benditos do meu pai, fostes fiel no pouco, soube muito, te colocarei, e as ovelhas estão tomando, que conversa é essa? Não estou sabendo, porque eu tive fome, agora o eu está sendo usado por ele, está vendo o jogo de pronomes aí? Eu tive fome, quem era o eu? Era Jesus que tinha fome? Não, era quem a gente ajudou, e ganhou o direito de abençoar, eu tive fome, me deste comer, eu tive sede, ele toma o lugar do sofrido, do necessitado, do abatido, do que está passando por dor, eu estava nu, e me vestiste, eu estava preso, e me visitaste, e aí o ovelha, mas peraí, quando foi que fizemos isso? Vê lá no texto, porque quando a motivação, é o amor a Cristo, é o que vale, as outras coisas, são consequências, você esquece, porque o amor, a Cristo está acima, de todas as coisas, quem vai lembrar, que você fez isso aí, é ele, não é você, nem eu, então tenha a motivação certa, mas João 13, 1 diz, que ele nos amou, até o fim, vai até o fim, amando as pessoas, sabe meus irmãos, irmãs, já tocou aí, dizendo que eu já passei demais, o, eu estava na Síria, e estavam lá as mulheres, que vocês ajudam aqui, que os maridos tiveram cabeça cortada, e que estávamos começando o projeto com elas, 100 delas estavam lá, preste atenção, foi maravilhoso, foi uma das experiências mais fenomenais da minha vida, elas estavam lá, 180 dos filhos dela, naquele espaço pequeno, e eu falei, minhas senhoras, vocês já sofreram demais, o Deus da morte, massacrou sua vida, matou seus maridos, explodiu suas casas, se vocês quiserem vir para cá, para aqui, para esse projeto, aqui vocês vão aprender do Deus da vida, Jesus Cristo, que disse que eu sou a ressurreição e a vida, vocês não precisam vir, mas se quiserem vir, vão aprender dele, aqui é cristão, de repente uma gritou, não, 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 e uma barulheira, e falando algo, comecei a ficar assustado, outra gritou do outro lado, tinha mais de 100 gritando no final, e aquilo aí foi ensurdecedor, e eu olhei para o pastor Wally, falei, pastor Wally, o que é que está acontecendo, vamos cair fora daqui, ele deu uma risada, e falou, sabe o que é que elas estão dizendo? falei, não, nós queremos Cristo, nós queremos Cristo, nós queremos Cristo, eu voltei lá agora em outubro, todas convertidas, todas convertidas, 180 dos filhos, todos convertidos, o amor de Cristo constrange, sabe qual foi o resultado? Hassad, o primeiro ministro, publicou uma carta, e colocou sobre a responsabilidade, entregou a igreja, dizendo assim, aonde o Global Kingdom Partnerships Network, quiser trabalhar na Síria, estão autorizados, olha, abençoado, sabe por quê? porque o amor de Cristo, é a resposta para todas as coisas, você e eu, somos os portadores, desta graça, como Cristo nos amou, amai-vos uns aos outros, que Deus nos abençoe, amém.